A corda já começou a afrouxar, né? Há uma desmobilização real, comentada e dita e afirmada pelo coordenador da Força-Tarefa do próprio governo, o Coronel Charles Vieira, que falou com a gente ao vivo. Quatro locais apenas. Onde mora o problema neste momento? Na distribuidora da Petrobras. O Lucas foi lá para acompanhar o clima e veio de perto, né? Como é que está essa situação? Lá na SC407. Lucas, é com você. Durante essa manhã, só carros pequenos, familiares e com produtos perecíveis puderam passar. Segundo os trabalhadores, o bloqueio na principal saída começou por volta das quatro horas da tarde de quarta-feira. Desde então, a fila de automóveis permaneceu, por cerca de 600 metros do ponto da paralisação até a base da Petrobras, de onde saem os caminhões. No portão da sede, pouquíssima movimentação. Apesar do protesto ser pacífico, os caminhoneiros preferiram não falar com a imprensa. Quando questionados sobre a previsão de liberação do acesso, o embasamento partiu das decisões judiciais emitidas pelo Poder Judiciário. A decisão da Justiça Federal de Santa Catarina saiu na tarde desta quarta-feira, determinando o fim do bloqueio em pontos específicos do Estado de Santa Catarina. Segundo os caminhoneiros, a partir da decisão dessa liminar, eles vão permanecer por aqui até 24 horas, seguindo com esse bloqueio aqui no acesso a Petrobras, em Imbiguaçu e Antônio Carlos. Em caso de descumprimento, eles podem pagar multa diária e responder até por crime de desobediência. São dois documentos emitidos. A decisão da Vara Federal de Jaraguá do Sul cita a obstrução da BR-116, em Mafra. Neste caso, a multa diária é de R$ 10 mil por caminhão retido. Já a decisão da Vara Federal de Tubarão cita a BR-101, no trecho entre Paulo Lopes e a divisa com o Rio Grande do Sul, com multa diária de R$ 50 mil, além de responder por crime de resistência. Ambas as orientações devem ser garantidas pela Polícia Rodoviária Federal. Ambas as orientações devem ser garantidas pela Polícia Rodoviária Federal.